Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem de caravana. Obrigada por estarem aí. Já sabem que é importante irem ao YouTube, metem lá as notificações, recebem os episódios novos, comentem, partilhem, porque é muito importante essa partilha. Se quiserem só ouvir, aplicações de podcast no telemóvel e pronto, são livres e olha, é como quem vai de caravana, vai assim em liberdade, só ouvir, que dá muito jeito. Portanto, podem apoiar a caravana de duas maneiras, podem ser patronos, no link do meu Instagram têm lá patronos, vão lá ver como é que se faz, é muito simples. Ou então têm já algumas coisas na loja online, que é como o bloco e a caneca, que podem sempre apoiar por aqui, que é um miminho para vocês levarem um bocadinho da caravana convosco para a vossa casa e assim apoiam estas viagens. Hoje, vou ter aqui alguém muito especial, duas pessoas, claro, podia não ser, mas ainda bem que é. E pronto, e sem mais demoras, vamos começar esta conversa. Isto vai ser repartido. Um cheiro da vossa infância. Ui. Começamos com esta pergunta assim. Logo assim. São três, hoje vou fazer só três perguntinhas rápidas e depois faço a introdução e seguimos para a conversa. Eu acho que um cheiro em específico não tem, tem o cheiro do perfume, de perfume em si. O meu pai usava muito, o meu pai usa muito perfume e passou-me esse vício, então acabei, o cheiro a perfume mesmo, a água de colónia, é aquele cheiro que está mais marcada. Que giro. Como é, a água de colónia era o quê, fresca? Sim, fresca, fresca, sempre assim, levezinha. Exato, que giro. Bom, sim. Olha, a minha infância, acho que as coisas que eu me lembro mais, eu fui a primeira filha de muitos e eu lembro-me perfeitamente de ter os meminhos dos meus pais sempre para mim e não sei o quê. Depois a minha irmã nasceu e eu, mais uma. Até me lembro-me um dia que a minha mãe disse, ai querida, vamos mudar de casa, já não vamos viver mais aqui. Eu, não faz mal mãe, mas a Miki fica ou não? Exato. Só estava preocupada era com isso e a minha infância eu sinto que foi sempre a ver mais e mais e mais a chegar e pronto, chegámos aos nove. E que cheiro é que te leva para a tua infância? Assim, uma coisinha... Eu acho que... Se eu tivesse de dizer mesmo um cheiro, eu diria campo. Nós íamos muitas vezes para a casa dos meus avós, no Alentejo, e passávamos lá meses inteiros no verão às vezes. E isso é uma coisa que eu me lembro bastante. Quando acabava as aulas e nós íamos o verão todo para lá, passávamos lá dois ou três meses às vezes. E levavam a Miki e os outros todos a seguir. Sim. Já tinham que ir para o campo. Uma página de Instagram que espereitem todos os dias. Não quer dizer? Quer dizer? Uma página de Instagram que eu espereito todos os dias. Acho que espereito muitas. Espreita nossa, o Sunseekers. Sunseekers. Sunseekers espereito todos os dias. Há quanto tempo é que existe a Sunseekers? Isto foi uma coisa recente. Sim. A Sunseekers estamos em desenvolvimento deste projeto há seis meses. Um bocadinho mais até, se calhar. A página surgiu agora, em setembro. E assim... E é a que espereitas todos os dias. É essa espereita todos os dias. E após de surfistas, coisas... Não, e depois, para além disso, se calhar um bocadinho, páginas mais ligadas, não à ciência, mas à exploração espacial. Gosto muito. Também. Toda a gente que vem a esta caravana, os homens gostam de outros. Eu também não. Não, sou grande fã do Elon Musk e gosto muito das coisas que ele faz, por isso vou tentando acompanhar sempre um bocadinho essa parte da exploração. Exato. A mim, eu acho que é mais páginas de viagens, um bocado o que nós estamos a fazer. Exato. Também para ter inspiração, sigo algumas portuguesas, mas a maior parte é estrangeiras. Sim. Em Portugal sigo os Clora Sars. Toda a gente, não é? Exato. Também, vocês são tipo a versão mais nova deles. Sim, sim. Com algumas diferenças. E lá fora sigo, sigo imensos uns, que entretanto já não são um casal, mas... Oh God. Mas que sempre tiveram contas separadas e eu sempre segui os dois também em separado. Como é que se chamavam? É o Do You Travel, eu gosto imenso dele. E a Gypsy Lust. Gosto imenso dele. Não tanto como de ti. E vá, palavra preferida. Já sei que me pediram se podia ser em inglês. Pode ser, a que quiserem. Olha, afinal, eu tive a pensar. Só que eu estou muito perfeito para te fazer. É que a minha palavra preferida são duas. Mas eu acho que é um todo. Eu acho que é um todo. É um bocado clichê. É pura vida. Ai, eu até fiquei nervosa agora. Pura vida. Pura vida. E então, explica-nos lá. Eu acho que é duas palavras, não é uma, mas que acho que tem um significado incrível. Que significa viver, apreciar as coisas simples na vida. Viver a vida... Exato. Ai, estou ficando super nervosa a dizer isto. Aproveitar os momentos simples, as coisas... Viver a vida de forma simples e leve e pura. Exato. Que é o que tu tentas fazer. Tento, sim. Às vezes é difícil. Pura vida também leva assim um bocadinho ao mar e ao surf e àquela ponda. Sim, e uma vida feliz, levezinha. Eu acho que é uma vida leve. Exato. É o lema da Costa Rica. Exato. Que é o nosso primeiro destino. Ai, vosso primeiro... Não podes. Então, mas se calhar... Quando isto for para o ar... Ah, pois, já vão saber. Vocês, se calhar, já nem estão na Costa Rica. Já não estamos na Costa Rica. Já foram, não é? Exato. Foi o dia dos namorados. Já estamos nos Estados Unidos, provavelmente, ou por aí. Vão ver, vão ver. A minha palavra preferida... Não sei, tu roubaste-me a minha, porque eu tinha escrito viver. Ah, não, mas não é a mesma coisa. Sim, exato. É um bocado diferente, mas... Não sei. Por mais clichê que pareça, acho que é a palavra que eu tento ter mais atenção no meu dia-a-dia. É viver cada dia como... Viver um dia de cada vez, sem dúvida alguma, mas... E aproveitar as... E aproveitar as pequenas coisas, ter atenção aos pequenos sinais que a vida nos dá também. Ai, vocês são tão queridos. E ser muito agradecido, sem dúvida. Também está a você ficar nervoso. Não, 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 não. Ser agradecido das oportunidades. Sou muito agradecido das oportunidades que tenho e que vou construindo também por mim e para nós. E isso, sem dúvida. Muito bem. Que queridos. Tenho os dois. 20 e 13. Queres dizer mais de alguma coisa? Nada, nada. E é só dizer que eu acho que também... É que nós a seguir vamos falar imenso. Sim, sim. Sim, sim. Eu ia só dizer que acho que também nós se agradecemos esta palavra, porque como estamos agora prestes a entrar nesta aventura tão grande, eu acho que é um bocado aquilo que nós também queremos levar connosco. Tentar aproveitar cada momento e tentar que... Eu sei que vai ser stressante e tentar aproveitar mesmo cada sítio onde vamos estar. Sim, não deixarem serem engolidos pelos problemas que podem... Aqueles stressos, não é? Exato. Tem os dois. 23 anos. Ela estudou gestão de empresas e sempre teve uma enorme paixão pelo mundo artístico. Na quarentena criou uma marca de personalização de ténis que foi um sucesso. E começou a dedicar-se à criação de conteúdos digitais. Já ele diz que nunca foi bom aluno. Não gostava de ir às aulas. E a sua cabeça andava sempre no surf e nos desportes radicais. Mas como o talento esportivo era só por lazer, eu não gostei, tu puseste isto muito negativo. Tipo, não tinha jeito. Não. E tinha. E tem muito jeito. Eu também já ouvi surfar. Calma. Mas como o talento... Eu mudei isto para o mais positivo. Mas como o talento esportivo era só por lazer, portanto não era para competir, não é? Sim, era só uma graça. Acabou por documentar através da fotografia o trabalho lá de outros atletas. Mas começaram a namorar há quatro anos e dizem que têm crescido muito juntos. Um ou dois anos depois decidiram fazer uma viagem pela Ásia. Como eram novos e o budget não era muito, decidiram falar com algumas marcas e propor sessões fotográficas em Bali, posts pagos no Instagram, propostas de parcerias a vários hotéis. Nunca tinham feito nada parecido antes e perceberam rapidamente que eram a dupla perfeita para tal. Ele fotógrafa, ela modelo e influencer. Depois da Ásia veio o México e pensaram que podiam fazer isto para sempre. E foi aí que nasceram os Sunseekers. Vocês estão a vê-los aqui na caravana, mas na verdade neste dia dos namorados já devem estar bem longe. Senhoras e senhores, tenham a bordo da caravana Leonor Macedo e António Galhardo, que são namorados. Então obrigado. Como já percebemos. Está tudo certo? Muito obrigado. Está tudo certo. E que bom resumo deste nosso projeto. Então giro. Então contem-me lá. Não vamos à vossa infância, porque já falámos. Mas onde é que vocês se encontraram? Já sei que não achavas assim grande graça. Não. Contamos a história oficial. Eu fui muito com a cara dele, quando era mais nova. Ah, e era assim, não ia com a tua cara. É que era tipo, podia só ignorar, mas não. Não, nós andávamos na mesma escola, aliás. Sim, desde pequenos. E nunca fomos amigos. Nunca fomos amigos. Nem tínhamos amigos em comuns. Sim. Não, tínhamos um ao outro até. Sim, mas tu entraste, ela entrou no quinto ano, ou seja, era a turma que vinha de fora. Sim. Ou seja, a minha turma. A tua já era estabelecida. Já era o culo da escola. Não, não, não. Ou seja, A, B e C eram as turmas que já haviam na escola e a D era a turma dos alunos novos. Exato. Pronto. Ela fazia parte dela da nova. Mas sim, começou... E tu é igual com ela ou não? Não, não, obviamente. Obviamente que ela era gira, não é? Mas sim, conhecemos na escola. Mas porquê que não gostavas dele? Era... Achava que ele era assim muito convencido, muito xingão. Mas ele não me parece nada. Não, hoje em dia não acho nada. Eu era um miúdo muito problemático mesmo. Ah, eras? Sim, sim, sim. Não gostavas de escola? Não gostava da escola. Não gostava da escola. Sim, sim. Daquela rebeldia, não? Sim, sim. Que tu tivesses feito grande... Era o bad boy, mas sim, sim. Era o... Pois, o bad boy pequenino. Sim, o bad boy pequenino, exato. Ou achava-me que era o bad boy, no fundo. Mas sim, eu até percebo que ela não gostasse de mim porque... Mas o que é que fazias? Não era tipo bater, nada dessas coisas? Não, não, não. Era só não gostavas da escola, não? Não, era aquele típico rapaz. Metia-me com ela, sim, metia-me com ela. Ah, metias-te? Ah, sim, sim. Isso, a tua hora. A vergonha nunca foi... Não, não. Isso já vem há muitos anos. Ah, então havia uma razão para ela... Sim, sim, sim. Achar tipo, olha este. Sim, engraçadinho. Não, e começou por aí na escola e depois... Depois afastámos-nos, cada um foi para o liceu, ele... Eu fui para outras escolas. Foi para outras escolas. E depois fomos de férias, antes do verão, um ano. E eu tentava achar fogo agora. Estás a contar mal a história porque nós fomos... Eu adoro quando vêm aqui casais isto. Nós fomos de fé. Nós nem era... Eu fazia anos e fomos passar um fim de semana ao Algarve. Sim, foi o fim de semana. Eu nem era suposto ir. E quando fui, ela estava lá também. Com amigos. Com amigos, sim, sim. Agora vem este. Mas não foram juntos? Tipo, encontraram-se lá. Não, não, não. Foi completamente ao caso. E depois aí, depois nesse fim de semana desenvolveu-se uma paixão. O que é que fez mudar? O que é que... Eu digo sempre isto... A ti não mudou nada porque já sempre me meteste com ela. Sim, sim. Mas eu digo isto e ela diz que eu estou sempre errado. Mas foi numa conversa que estávamos todos à mesa. E eu lembro-me... Mas estavam na mesma casa? Sim, sim, sim. Olhou a ir ao pormenor. Sim, não, não. Éramos vários amigos, sim, sim. Éramos vários amigos. Ou seja, os vossos amigos em comum acabaram por levar cada um... Sim, fomos para o Algarve. Eu fazia anos por acaso, então juntámos vários amigos. E eu... Estávamos à mesa, à conversa e eu por acaso deve ter dito alguma coisa genial. Porque eu lembro-me de olhar para a cara dela e ela está na semana com a mim. Eu pensei... E eu até hoje digo, é mentira. É mentira. Então qual é a tua versão? Não me lembro. Não, mas eu acho que é um bocado isso. Eu já não me lembro o que é que ele disse ao certo. Mas eu lembro-me de começar... Eu lembro-me quando ele foi, eu até estava a achar, pronto, que chatiço agora. Ainda tinha aquela ideia desde sempre dele. Porque, entretanto, nós fomos para escolas diferentes e eu nunca mais o vi. E ele estava a ter uma conversa com alguém que eu pensei, olha, isto é a mesma pessoa. Devia ser de viagens ou coisa assim. E fiquei espantada e a partir desse dia comecei a tomar mais atenção e a deixar um bocado mais abertura. Sim. E aconteceu logo alguma coisa este fim de semana? Não. Não. Não, ainda deminou muito tempo. Ah, andaste ali. E rejeitou o meu primeiro pedido de namoro. Foi? Atenção, sim. Como é que foi? Foi, acho que depois passado mais tempo... Eu que nunca tinha tido nenhuma namorada na vida. Estás a ver, o bad boy também não era assim tão bad. Não era. Nunca teve uma namorada. Sim. Olha, porquê? Ah, está bem, ok, já percebi. Não, mas pedia em namoro a primeira vez e ela disse que não. Sim. E eu aí fiquei ui. Depois fiquei nervosa. Será que ele vai desistir? Não, depois não desistia. Mas foi tipo um joguinho? Não, não, não. Só não estava preparada? Só não estava pronta. Acho que não estávamos preparados os dois também. Exato. Isso foi há quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos. Que giro. Eu vejo-vos sempre juntos na praia, não sei o quê. Depois o surf também vos uniu, tipo essa praia, não sei o quê. Uniu muito no início, eu acho. Hoje em dia às vezes temos aquelas discussãozinhas dentro de água, porque eu sou mariquinhas. Não, temos discussões. Tem discussões dentro de água, isso é muito bom. Porque eu sou mariquinhas e ele tenta-me ajudar. Ele é um ótimo professor, foi ele que me ensinou. Mas eu às vezes sou muito mariquinha. Ah, também percebo, eu também sou. Não, mas eu falo disto com amigos meus, também têm namoradas que querem surfar e gostam de surfar e a opinião é exatamente igual. É, acho que as mulheres não percebem quando nós estão suras, pelo menos. No geral, somos um bocadinho menos, medimos muito. Sim, eu também sou mariquinhas, eu sou muito mariquinha. Então, no que toca ao mar, são mesmo mariquinhas. Sim, mas uma vez eu estava gigante no guincho e eu estive com ela à borda de água a ver de surfar na bonte. Obrigada, Rita. Não, está bem, sim. Estava grande, sim. Sim, mas eu nunca te meto num mar em que... Não, eu confio nele. Ele, se calhar, não percebe isso. Mas sim, ele às vezes manda em me ondas, que eu tenho tanto medo. E depois já me está a mandar na terceira, eu penso, eu tenho de ir agora, senão é que já não somos mais amigos dentro da água. É porque depois, os homens, eu falo por mim porque sou homem, têm um bocadinho menos respeito às mulheres dentro da água. Isso deixa-me um bocado chateado. Ah, é? Não é menos respeito, mas deixam ir menos nas ondas. Ah, sim, sim, sim. É uma miúda. Não dão mais voltinhas. Não dão prioridades. Não dão tantas prioridades. Isso deixa-me um bocado chateado. Por isso é que eu faço tanta pressão para ela ter uma posição forte dentro da água que é para as pessoas perceberem. Para respeitarem. Exato, para saber surfar. Estou a ver. Não, mas sim, sem dúvida que o surfunzinho é imenso. Sim, sem dúvida. Então, esperem, deixem-me só voltar atrás, depois as pessoas assim, mas não, não coisa de nada. Então, primeira vez bem pedido recusado e depois, mas continuavam a dar-se e a falar sempre. E depois... Iamos surfar imenso. Iamos surfar, fazíamos programas juntos e depois... Aconteceu. Eu percebi que já podia ser sério e ela aceitou. Mas foi dura, não? Foi dura, foi dura. Não, mas eu não desisto, eu nunca desisto das coisas. E depois, então desde há quatro anos, sempre juntos, que eu vejo-vos muitas vezes, estava a dizer que vejo-vos muitas vezes juntos. E é muito gira, acho que tem uma complicidade mesmo gira e também por isso me lembrei que isto era giro para o dia dos namorados, porque lá está, falou logo do respeito e de querer impor. Isso é muito gira, esta coisa que vocês mostram e que se sente quando está com vocês. Eu acho que é importante também mostrar... Como é que eu vou dizer agora? Estou com-me perder aqui um bocadinho. Faz mal. É mostrar... Não é o respeito que eu quero que as pessoas mostrem, mostrem ali, como é que se diz? No mar, não é? Sim, pronto. Ali a surfar. Mas é o respeito... É em geral. É em geral, claro. Aliás, porque há pessoas que me fazem isso a mim, homens, ou até mesmo mulheres que me podem fazer isso a mim também, profissionais ou não. Claro. Drop in ar. Sim. Na vida. Na vida. Exato. O surf é um desporto que tem que se respeitar muito e que tem que se viver todos ao mesmo tempo. Então giro. Pronto, e então começaram a encontrar muitas coisas em comum, apesar de vocês dizerem que são muito diferentes. Nalgumas. Eu acho que as pessoas quando oram para nós, acham que nós somos muito parecidos. Porque levámos quase o mesmo estilo de vida, adorámos surfar, adorámos viajar, adorámos os dois fotografia, adorámos os dois moda, adorámos os dois... nós temos muitos os mesmos postos. Exato. Mas depois temos coisas que somos um bocado completamente opostos também. Uma delas é a comida. Comida, somos completamente opostos. Tu és toda saudável. Eu sou oposto. E a tua não és. Nada. Nada? Nada saudável. Nada. Esta família ainda não te conquistou. Já tentaram. Já tentaram. Linor, é só para espreitarem, se quiserem espreitar um episódio antigo, que é da Rita Sambado. A Linor é filha da Rita Sambado e é uma família maravilhosa, eu acho que digo isso nesse episódio. E são todos saudáveis e todos lindos. Ai, queridos. Muito queridos. É verdade. É uma família maravilhosa. Espetacular. E todos dedicados na cozinha e com imenso talento. Vegetarianos. Sim, todos. Todos vegetarianos. Sim. Quer dizer, eu como peixe e quase toda a minha família come peixe. Não come carne. Menos os mais pequenos. Minha mãe, assim que nasceram, decidiu logo. Mas, sim, temos uma alimentação praticamente vegetariana. E ela é o oposto. Eu sou o oposto. Não como legumes nenhum, adoro peixe, gosto muito de carne também e acho que era incapaz de achar a carne. Como é que vai jantar a casa dela? Não vai. Não vou. Não vai. Há quatro anos, não vou. Ao início eu ainda levava uma leitinha de atum no bolso das calças. Mas o vegetariano, quando é bom, eu acho que elas mostram lá coisas ótimas. Eu sei, mas eu sou muito esquisito com a comida. É, é. Mesmo. Não, e a maior parte das minhas amigas também acham que não vão gostar e quando provam, adoram. Pois. Mas ela é outro nível. Mas se fosse um desejo que eu pudesse pedir na minha vida, para mudar, era isso. E isso faz confusão? Por exemplo, para ir jantar fora? Cá não. Lá fora às vezes sim, porque quando estás num país diferente, queres experimentar mesmo aqueles restaurantes que tu queres e são os opostos. Exato. Mas nós nem deixamos muito que isso atrapalhe. Nós imensas vezes que ele vai comigo ao meu e depois eu vou com ele ao dele. Sim, nós te improvisamos. Exato. Ou um vai comer alguma coisa e depois... Vão cedendo, não é? Exato. Exato, sim. Que estejamos felizes. E mensas vezes ele vem comigo e pede um sumo e fica-me a ver a comer. Ah, acaba por não crescer. Para eu querer ir ao restaurante que quer. Mas a culpa é minha, porque eu é que não gosto. Por isso eu acabo por assumir a culpa. Mas ela também depois se for, não vai comer carne, não vai não sei o quê. Sim. Portanto é os doidos. Acaba por ser... Sim, mas eu geralmente nunca vou a um restaurante que só haja carne. Também não sou esse fanático. Sim, dá para adaptar. Dá para... Sim. Eu também como coisas que ele come, não é? Sim. Sim. Pronto, e a comida é uma coisa que se separa. E o exercício, eu também faço imenso exercício físico. Sim, sim. Não, porque tu, temos que explicar bem, tu és uma pilha de uracel mesmo, a tua pilha não acaba. E eu sou o oposto, ela não me deixava dormir cestas, por exemplo. Ai, é tão bom dormir cestas. Uma cesta de uma horinha, assim... É tão bom. Sou 20 minutos até, 20 minutos. Não me deixa, diz que sou um velho. Não, não, dizem que dá muita saúde, sabia? Diz que dá anos de vida. Uma cesta. É o oposto. É verdade. Dá anos de vida. É verdade, uma cestinha dizem que faz milagres. Eu adorava. 20 minutos, podes. Adorava, eu com saudade de falar daquele tempo, há 4 anos. Hoje em dia já não faço testes. Já não deixo. Sim, faço álbumes. Não, eu mudei nisso, acorda às 8 da manhã, todos os dias. Isso, adoro. Aliás, vocês são sunseekers, por isso isso tem que acordar cedo. Sim, sim. Não, e se passares com um boas... É a marca deles, já vamos falar sobre isso. Sim. As rotinas boas que me passaste, sem dúvida, alguma que foi acordar cedo. Acordar cedo. Eu também gostava de fazer ioga, que ela faz quase todos os dias. Ele vai começar agora. Vou tentar começar agora. Agora vão ter imenso tempo livre para essas coisas. Ele vai chegar vegetariano a fazer ioga, tipo anti-carne. Não sei, isso não sei. Isso não sei. Vegetariano não sei. Mas a fazer as boas coisas, sim. Também vai ser diferente. Vai. Vamos ter rotinas diferentes. Então vá, agora vamos revelar o que é que... Sim. Então, vocês começaram a fazer viagens em namoro, não é? Sim. E começaram... E perceberam, tipo, espera lá, aqui uma coisa que nós adoramos fazer. Tu tiveste um estágio que não estavas muito feliz, fizeste a tua marca de personalização de ténis, que foi um mega sucesso. Pocavas em ténis e personalizavas, não é, não é? Exato. Mas eu depois tenho esta coisa que... Eu adorava pintar ténis, mas depois parece que sempre começo a fazer alguma coisa. Não consigo estar só a fazer isso. Ou o farto me disse a mãe, já estava, ai, agora aos ténis... Quando começa a resultar em farto... Já estou, muda. Sim. E por acaso esta, do mundo digital, foi uma coisa que eu já faço há imenso tempo e nunca me fartei. Acho que foi das poucas mesmo. É uma coisa que eu gosto mesmo de fazer e adoro editar fotografias. Adoro viajar, acho que viajar também nunca me vou fartar. E nessa viagem que estavas a falar, que nós, nas primeiras viagens que nós fizemos, nós começámos a trabalhar juntos... Porque tu tiras fotografias. Sim, sim, sim. Eu faço a parte... Lindas. Obrigado. E vídeo ou não? Vídeo também. Eu gosto mais de vídeo, mas sim, hoje em dia o que mais trabalho é fotografias. É, é? Sim. Mas sim, eu faço a parte da produção por trás. Sempre atrás. Sim. Que isso também vai ser uma novidade. Agora vai começar a aparecer. Sim, agora que vim este podcast e já consigo falar para o microfone. Isso é uma preparação. Exato. Isto é tudo testes para ir... Porque é muito giro. Acho que também passam uma mensagem. Porque é mais fácil sozinho, não é? Sim. Ir sozinho e ter toda uma equipe. Mas ir em casal, há outros desafios, não é? Sim, sim. E acho que isso é giro mostrar. Ainda mais muito novos. Vocês são muito novos. Isso é giro. Eu comecei a pensar... Foi exatamente isso que eu comecei a pensar. Nós somos muito novos. E se nós eventualmente depois construímos uma família e tivermos filhos... Eu adorava poder mostrar isto aos meus filhos, não é? É um diário, não é? Sim. É que é. E eu não tanto presente, perdo um bocado... Ok, que estou atrás da câmera e esse é o sentimento, mas não tanto presente à frente... Tu vais estar atrás e à frente. Sim, agora vou estar atrás e à frente. Sim, sim. Que também é difícil. Sim, sim, sim. E expor também um bocado a relação... Nós já expomos, não é? E a partir do momento em que temos redes sociais... A partir do momento em que temos redes sociais, sim. Não é? Tipo, tudo escarrapachado. Sim, sim. Vocês são super discretos. Somos muito discretos. Sim, mas hoje... A partir de agora vamos... Agora vamos deixar de ser menos... As pessoas vão começar a perceber literalmente como é que nós vivemos o dia a dia, não é? Porque eu acho que as pessoas também... Isto vai ser uma viagem que nós vamos fazer a dois e eu acho que as pessoas não se vão relacionar tanto se for sempre só eu a aparecer. Exato. E mesmo já nos vlogs que eu fazia das nossas viagens antes, imensas amigas minhas diziam-me... Ah, eu gosto quando ele aparece, sim. Mas as partes em que ele aparece ou que apareces tu só a falar com ele para o lado, é muito mais giro porque vê-se mesmo a realidade, vê-se mesmo que não estás a falar para uma câmera que estão mesmo ali os dois, vê-se... As pessoas também são um bocado cuscas. Exato. E gostam de ver como é que nós interagimos e como é que é a nossa relação e eu acho que isso é uma coisa que vai ser boa. Agir aqui em diante. E até porque, por exemplo, eu acho que na vossa idade que é tudo mais curtos, vamos falar assim, não é? Sim. Mais ou menos namoro, dá muita oferta e se calhar as pessoas têm um bocado medo de um relacionamento, de sério. Acho que também espalha que pode ser giro. Pode ser giro, namoro pode ser muito cool, não é? Sem dúvida. E acho que isso é giro mostrar, não é? Não, sim. Isto foi também um trabalho feito ao longo dos anos porque eu próprio não me gostava de expor a mim. Não gosto de me terem fotografias. Gostas de estar mais atrás que a mim. Gostas de normalmente quem está atrás. Exato, gosto mesmo de estar atrás, não gosto de me vejam, estou bem ali, gosto de ser uma sombra, mas lá está, depois é aquele sentimento de querer criar uma história e eu sempre fui muito storyteller também e acabei por deixar essas vergonhas para trás e essas preocupações. Mas é engraçado, eu pensando, por exemplo, nos plorossauros, não é? Que aparecem os dois. Eu acho que ela continua a ter esse papel muito mais de... Sim, 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 vai ser esse. E ele é muito mais discreto, não é? Sim, sim, sim. Aparece-me assim como... Tu é que tens jeito, desculpa. Eu não tenho jeito nenhum. Não, mas mesmo assim... Não, mas a presença é boa e é giro ver aquilo. Sim, 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 sim. Claro, claro. Não, e eu acho também um bocadinho diferente, porque eu acho que ele, o Miguel, eu acho que ele não é... o António já é, já tem o papel, tipo, antes dos Sunseekers, o António já é fotógrafo e eu acho que o Miguel foi desenvolvendo isso. Pois, sim. Portanto, eles sempre foram os dois, nunca foi só ela sozinha. Ah, que giro. Por isso eu acho que nós ainda temos um trabalho longo. Nós temos um longo caminho para fazer, sim. Dele aparecer. Sim, sim, sim. Não, acho que vai correr lindamente. Pronto, então contem-me lá. Vocês começaram, foram a México primeiro? Não, foram a Ásia. A Ásia, dois meses, sim. O que é que fizeram na Ásia? Para onde é que andaram? Foi assim um bocado maluquice. Nós marcámos um voo para Singapur e dissemos, vamos curtir a Ásia. Sem nada marcado, só o voo. Sem nada marcado. Sem medo. Só o voo de ida e o voo de volta, que era dois meses a seguir. E a tua mãe? Ah, a minha mãe. E a tua mãe, que eu já sei que a tua mãe também se preocupa. Sim, a minha mãe, quando sabe que há data de volta, não se preocupa. Agora, o problema é este, que vai um quanto, um ano e meio. Este é só o ida. Só o ida. Só o ida. Eles dizem um ano e meio, mas não se sabe a que vai. Sim, nós dizemos um ano e meio, toda a gente. Sim, sim. Se calhar, olha, nunca mais voltamos. Não, voltam sim, acho que sim. Isso, voltamos sempre. Olha os teus pais, é ele. Oh, mãe, a mãe está a ouvir? Não, voltamos sempre. Apesar dos nossos pais, acho que nos vêm visitar também. Sim, eu queria. De vir a sítios incríveis e estarem com os filhos, não é? Exato. Isso, é incrível. Então vá à Ásia. Ásia dois meses. Filipinas. Marcámos o voo para Singapura, decidimos ir às Filipinas, Camboja, Bali e... Íamos ao Vietnã, mas tivemos um problema, que o António não recebeu o visto a tempo. Não me deram o visto. Tivemos que cancelar tudo e foi só isso. E sim, e fomos na aventura. Sim, mas Bali e ficámos um mês ainda. Pois. Fomos na aventura, a trabalhar com uma marca de biquinis. Sim. Ao mesmo tempo íamos trabalhando com hotéis e restaurantes, que era muito bom, que ajudava na estadia, não é? Sim. Vocês fotografavam e eles davam-vos comida e dormida. Exato. E acabou também por nos ajudar a criar um portfólio. Mas como é que faz? Foram lá e batiam à porta, tipo, nós publicamos... Olha, em troca de... Em Bali mandámos e-mails, mas por acaso houve uma semana nas Filipinas, chegámos a uma ilha, não tínhamos sítio nenhum para dormir. Começámos a ver os preços, começámos a pensar, meu Deus, e agora? Olha, metemos-nos mesmo numa moto e fomos mesmo bater à porta. Porta em porta, a falar com o manager do hotel. E tal hotéis, a pedir para falar com o manager de calçõezinhos, chineles, mochilas atrás, as malas. E houve um que disse que sim. Sim. E houve um que disse que sim. Que giro. E foi incrível, acabámos de ficar amigos. Sim, e por acaso, esse que disse que sim tinha tirado o curso em Portugal. Sim. Ah, que giro. Uma ilha das Filipinas. O curso de hotelaria em Portugal. Foi para a escola de hotelaria dos Turils. Sim. O mundo é uma ervilha, de facto. É incrível. E ele disse que achou engraçado porque nós somos portugueses. E foi por isso que ele aceitou falar connosco e depois gostou muito de nós. Sim. E isso foi incrível. Incrível. Isso é aquela coisa. Vamos estar imenso com ele lá. Isso é aquelas coisas que as viagens trazem. Exato. Não é? Porque uma pessoa tem que se falar e mexer e descobrir. Sim, sim, sim. Então, quando nós, que vamos os dois sozinhos, eu acho que é mesmo importante estarmos mesmo abertos a conhecer pessoas e... Sim, sim, o máximo possível. Exato. E nunca tiveram medo? De ir? Sei lá. Ah, de situações? Sim, não. Tivemos algumas... Tivemos uma situação nas Filipinas? Eu tenho medo constante porque... Sentes-te responsável. Exato. Ela não gosta que eu diga isto, mas eu sinto-me responsável. E se acontecer alguma coisa... Mas vem o teu pai, vem o teu pai dizer prestar contas... Não, e se acontecer alguma coisa, eu tenho que agir, não é? Sim. E é sempre esse medo de incerteza se pode acontecer alguma coisa. Vais a ver, o bad boy só fala em responsabilidade. Pois. E respeito. Eu acho que foi isso. Foi ter sido um bad boy que depois trouxe mais responsabilidades todas. Não, e a educação que eu tive também, sem dúvida. Graças a Deus fui muito bem educado. Mas sim, é esse medo de não poder... Alguma coisa correr mal. Exato. Não, e já estivemos no meio de um tufão também. Sim. Sei lá, já aconteceu... De horas fechadas dentro de um ginásio, nas Filipinas. Sim, histórias assim... Para escrever um livro um dia mais tarde. Exato. Não, mas eu percebo que ele sinta essa responsabilidade. Porque eu acho que como acabo também por saber que ele vai sentir isso e ele é muito mais tratado das logísticas e tudo. Eu acho que como sei que tenho ele e que ele vai fazer isso, eu acabo por desligar um bocado e eu sou um bocadinho também cabeça no ar. Sim, porque ele é geograficamente. Também não sou muito boa, acho. Exato. Exato. Mas ela tem um guia. Sim. Sim. Será que tem que fazer a logística. Isso é bom porque é isso, vocês complementam-se muito, não é? Exato. Tu tens de confiar essa parte nele e ele confia em ti os conteúdos. Sim. E pronto. 100%. É mesmo assim que nós dividimos. Exato. E pronto, então Ásia e depois. E depois. Isso foi uma experiência incrível. Sim. Deu para criar o portfólio que queríamos, não é? Exato. E depois voltámos. Pandemia. Pandemia. Pumba. Entrou. Porque isto podia então ter acontecido mais cedo esta viagem. Sim, nós já estávamos com ideias de fazer isto. Sim, portanto ficámos fartos da pandemia e pensámos, bora viajar. Não, o que aconteceu foi, exato, no fim da pandemia, mesmo ainda com a pandemia a decorrer, nós já não aguentávamos ficar cá. Mas fora das quarentenas. Sim. Então decidimos ir viajar um mês para o México. No mesmo regime. No mesmo, exato, no mesmo registro. Exato. E fomos trabalhar com marcas, com hotéis, para criar mais portfólio. E aí já foi tratado de cá? Sim. Sim, sim. Aí já foi. E correu muito melhor. Fomos mais organizados. Sim. E chegámos lá e a Linor, no último dia, vira-se para mim e diz, e se não voltássemos? Ela é que é a bad girl. Exato. Agora é aquela. E chegámos a adiar o voo em dois dias. E eu disse, és completamente maluco. Eu tenho que ir a casa pelo menos dois ou três dias. E eu só lhe dizia, mas fazer o quê? Dois dias a casa? Tenho que ir a casa. Gostado nem no voo, ficamos já cá. Pedimos para nos enviarem as coisas. Não, porque nós tínhamos o voo de volta já, por isso nós tínhamos que voltar na mesma. Então, acabámos por adiar o voo, aproveitámos mais dois ou três dias e quando voltámos decidimos, ok, vamos criar um projeto. Vamos criar uma coisa com pés e cabeça. Exato. E assim nasceram os Sunseekers. Eu acho que é a vossa cara ou nome. Tipo, é perfeito. Olha, é verdade. Acho mesmo. Eles estão todos vestidinhos. Exato. Isto ainda não está à venda, não é? Não. Isto foi tudo tão rápido. Exato. É verdade. Que ainda não... Coisa. Mas é uma marca que vocês vão começar a... Sim. Nós precisávamos. Com tantos irmãos empreendedores não há nenhum que arranca com isso daqui. Pois, olha. Tens que dar trabalho aos teus irmãos. Pois é. Porque eles estão sempre a inventar naquela casa. Estão sempre a criar. É livros de cozinha, de receitas, de... É verdade. A Rita e o Rodrigo também, mil projetos. Cursos, sim. Por isso eu acho que tens que delegar aqui o teu negócio e das uma comissão. Não pensámos nisso, mas... Não, porque nós queremos estar envolvidos e queremos que seja uma coisa que seja a nossa imagem, não é? Exato. Não queremos que seja outra pessoa a passar. Mas hoje em dia, quer dizer, o online resolve muitos problemas. E nós nem pensámos que isto, que as pessoas fossem querer contar... Exato, conta lá, porque isto era para vocês, não é? Exato, nós fizemos para nós e pensámos em fazer também para os nossos amigos e família por duas razões. Uma, como vamos embora tanto tempo, deixar um bocadinho de nós com eles. E também como forma de... Já que nós não vamos estar cá a espalhar os Sunseekers, eles podiam espalhar, porque eles acabam por usar e as pessoas perguntam, ah, que giro, isso é de onde? E foi o que aconteceu. Exato. Exato. E agora temos pessoas a quererem comprar. Exato. Então, e o que é que vocês fizeram para a vossa loja? Fizemos uns chapéus. Fizemos uns chapéus. Temos três versões. Sim. Temos um preto, um bege e temos aqueles que as raparigas gostam mais de usar, que é um bucket hat. Exato. Fizemos estas camisolas. T-shirts, exato. Fizemos... Uns sacos. Não sei se... Não sei se podemos mostrar. Nós temos ali. Nós trouxemos um presente para ti. Ah, queridos. Mas isto ainda falta, Diogo. Há quanto tempo é que estamos a gravar? Há só a maior hora, não. Ainda vamos ter muita conversa. Sim. Pois eu vou pedir ao Diogo que se traz aqui. Fizemos um saco também e fizemos um top-lantes. E depois fizemos umas brincadeiras para nós. Umas t-shirts, uns tops. Sim. E depois começou toda a gente a pedir. Sim. Acho que acabaram por gostar do design, que é simples e não tem muito o que se diga. Depois tens de mostrar atrás. Sim. Atrás tem mais piada. E pronto, as pessoas gostaram e para nós é mesmo muito gratificante ouvir esse feedback do outro lado. Não, e vamos mesmo querer fazer uma coleção. Sim, vamos fazer, sem dúvida. Quando voltarem. Ou seja, quando voltarem daqui a um ano e meio. Exato. Acho que vocês vão ter que resolver isso antes. Pois. Não, mas até lá também. Não, até lá vamos estar ali. É uma coisa, eu acho que só agora é que nós percebemos o difícil que é as pessoas que têm marcas de roupa. É muito difícil. É muito complicado. Muito complicado. Pronto. E sim, vamos começar a tratar já. O México como é que foi? O México correu super bem. Aprendemos algumas coisas. Também levámos imensas marcas. Tínhamos poucos dias e às vezes foi um bocado estressante. Mas correu super bem. Então imagina, tu sais daqui com algumas marcas que te pagam para falares e tu vais... Ou não. Há umas que funcionam também como catálogo, que é, por exemplo, uma marca de biquinis que nós vamos ao México. E para uma marca de biquinis que esteja em Portugal, é uma oportunidade... Ótima para fotografar no México, não é? Ótima para fotografar no México. E tu és a modelo? E ele é o fotógrafo. Por um preço completamente diferente. Sim, levar uma equipa inteira. Às vezes ainda se leva maquilhador. Exato. Para fazer cabeleireiro. E ela nem precisa de maquilhagem, nem cabeleireiro. Está sempre impecável, está sempre linda. Exato, é tudo natural. Mas a equipa, a modelo, o fotógrafo, todos os bilhetes. Nós que já vamos estar no México, nem é só essa marca a pagar os bilhetes, não é? Porque acabamos por levar várias marcas e conseguimos fazer mesmo para nós um preço muito mais reduzido para as marcas. Ou seja, se houver marcas a ouvirem este podcast, ainda vos podem mandar um e-mail para esta vossa volta. Claro que sim. Será espetacular. Como está sempre aberto a isso. E às vezes até são marcas mais pequenas, não é? Sim, sim. Que se calhar não têm oportunidade de outra maneira e assim conseguem. Sim, nós no fundo estamos um bocado à procura de marcas que querem um relacionamento duradouro. Que nós conseguimos mostrar o uso genuíno e natural do produto ou do que for. Porque assim, isto deixa de ser uma publicidade paga e passa a ser um uso genuíno do produto. Sim, faz parte da nossa vida, que nós usamos, que nós gostamos. Do vosso viver e da vossa pura vida. Exato. E nós estamos em parceria com a marca a trabalhar em conjunto para isso depois, cada marca fazemos vários... Isto na parte das parcerias, porque depois também existe a parte que eu estava a explicar que pode ser só trabalho de modelo fotógrafo de criar um catálogo. Exato. Porque nós depois temos as duas vertentes. Ah, então, o que é que é essa segunda parte? O que eu estava a falar é o trabalho de influencer, que eu odeio a palavra enorme. Sim, é o trabalho mais esporádico, é aquele post pago que às vezes as marcas... Exato, que nós neste projeto, o que ele estava a explicar é que nós não gostávamos tanto de estar a fazer género campanha, que é como nós às vezes acabamos por passar um bocado a mensagem, e levar mesmo marcas que façam sentido para o nosso projeto e que se enquadrem no nosso lifestyle e ter mesmo uma relação verdadeira com a marca, uma relação duradoura e marcas que fiquem connosco a viagem inteira. Exato, isso é giro. E pronto, também temos algumas marcas dessas que vamos levar. Sim. É pena não levarem a vossa já. É verdade. Quer dizer, levam um bocadinho. Vamos levar quando levam, sim. Mas é isso, vamos criando o bichinho nas pessoas. Eu acho que é ver as coisas. Vamos criando nós também. Estou morta por acompanhar, porque as pessoas agora podem ir ao Sunseekers, é onde vocês vão publicar nas pessoais, eu depois vou estar no link das vossas páginas, mas publicam no pessoal, mas depois têm conteúdos específicos juntos para Sunseekers. Exato. Nós vamos publicar em todo o lado, no YouTube, no Instagram, no nosso site. Vão fazer vídeo também? Sim, tudo. Espetacular. Vamos complementar tudo, para as pessoas se sentirem mesmo ligadas a esta nossa jornada. E há dias difíceis, tipo, que não se podem ver discussões, tipo, vou desistir disto. Há muitos, há muitos. Não há muitos. Não é que não nos podemos ver isso. Não, isso não. Nós, eu acho que somos até compreensivos um com o outro. E nós falamos... Sim, mas há dias maus connosco próprios, imagino com uma pessoa sempre... Sim, e este projeto é esse desafio mesmo, porque nós quando temos um dia mau aqui, se calhar vamos reconfortar-nos com um amigo nosso, ou vamos ver... E ali não há ninguém. Ali não há ninguém. Não dá para deixarem... Cada um no canto do seu quarto. No mesmo quarto. Sim, vamos ter que ser crescidinhos e saber lidar bem com as coisas, saber que faz parte. Toda a gente discute, também se não discutíssemos não era saudável. Claro. E pronto, vamos ter que saber encarar esses dias difíceis com coragem e pensar que no futuro... E falar. Exato. Se resolve a falar. Vai valer tudo a pena no futuro. O que é que os vossos amigos dizem desta loucura? Os nossos amigos... As minhas amigas dizem que eu sou maluco. Ah, dizem? Não, mas... Mas com uma certa inveja? Todos com inveja. Sim, não. Inveja boa, mas sim. As minhas amigas estão super felizes mesmo. Sim, sim. Não, o apoio que nós temos tido dos nossos amigos é de facto incrível mesmo. Dos amigos e dos familiares e mesmo das pessoas que não nos conhecem e que nos mandam mensagens... Sim, são poucas ainda, mas... Dizer que já seguem o Leonor há imenso tempo e que adoram o nosso trabalho e isso... Todas essas pequenas coisas, por mais que lhe isso apareça, porque eu ouço os atletas e as pessoas famosas a dizerem isso, a dizerem que ajuda, de facto a nós ajuda-nos mesmo. Não sei se eles dizem isso por dizer, mas a nós... Deve ajudar a levar um bocadinho de casa, não é? Sim, sim, sem dúvida. É aquele confuso. E nesta fase inicial... E sabermos que estamos a fazer a coisa certa e que as pessoas estão a gostar de ver o nosso conteúdo, sem dúvida alguma, que é muito gratificante. Não, uma coisa... Esta fase inicial foi mais construir as bases e construir para nós o que estar a mostrar. E com o pouco que mostrarmos, saber que alguém já está a conseguir ver valor nisso e está a gostar é mesmo incrível. Com certeza, isso é muito giro. Sim, estes quatro anos de relacionamento foi exatamente... Conseguimos criar esta base de relacionamento. Estavas a dizer que a tua mãe está em pain. A minha mãe está super, como eu nunca vi. Tem chorado muito. Sim, achamos incrível porque ela é toda de... e nunca fez isso, não é? Sim, nunca. Porque como havia um bilhete de volta, ela estava na boa. E porque nós somos imensos. Sim. Pois, são muito filhos. A minha mãe nunca mostrava que estava muito triste, eu até ficava um bocado chateada e dizia sempre, pois mãe, somos nove, não é? Oito ou nove é igual, para si. Já nem liga. Exato, são nove. Não, mas eu acho que a choradeira tem a ver... A choradeira não, mas... Sim, esta tristeza. Sim. Nem a tristeza, é esta... É muito mãe galinha. É tristeza, é mãe, é tristeza que eu sou mãe. Sim. Eu acho que é a felicidade dela estar a concretizar o projeto dela. A minha mãe está mesmo feliz. É mais isso. Está contente, mas está triste por ir-te embora e também já tens uma irmã fora. Sim. Por isso... Está a começar a ver nós aos poucos e poucos. A saírem do ninho. Eu acho que vou ter o síndrome do ninho vazio, não é? Os teus filhos têm contato? Pois. Doze, dez e cinco. Ah, ainda falta então. Mas já vão... É como a minha mãe. Já são muito ir. Sim. É, tivemos ao mesmo tempo a última. Pois. Mas o síndrome do ninho vazio é uma realidade e deve custar muito. Uma vez eu já contei. Estava a refilar, estar tudo desarrumado, os armários, não sei o quê. E o Bernardo, meu marido, passa por mim e diz assim, qualquer dia estás a chorar porque os armários estão vazios. Pois. E eu fiquei de... Oh! Custa! Tipo, custa. Eu acho que isso custa. E é isso que eu acho que a tua mãe está a sentir já. Pronto. Pois. De nove. A filha a ganhar asas. De nove, aquilo vai reduzindo cada vez mais e é outra fase da vida. Ainda para mais, eu acho que nestes últimos meses, se calhar por saber que ia embora, estive mesmo para cima da minha mãe e eu acho que agora está a gostar mais. Pois. Ah, ainda vamos chorar todos. Faz parte, não. Faz parte. A mim ainda não me caiu a ficha, sinceramente. Não, assim, isto no último dia no aeroporto vai ser uma choradeira. Vai ser a choradeira. Vai, mas vamos embora. E a tua mãe, tu tens irmãos? Tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Sim. Mas a quem está a passar mal é a minha mãe. Não está a passar mal, mas já se vê que está a sofrer e já... Como é que vocês... O teu pai sofre em silêncio, mas sofre. Não, o meu pai está... Pois, os pais depois não falam. Não, mas o meu pai está mesmo contente de vermos a pôr isto em prática. Exato. De ver o bad boy aqui todo bem comportadinho. E quem é que está preocupado com... Sim, neste momento a bad boy é ela. É a bad girl. A bad girl é ela, exato. Ela é a que mete-me na ordem. Maravilha. O que é que eu ia perguntar mais? Mas pronto, quando isto for para o ar, estão então aonde? 14 de Fevereiro. 14 de Fevereiro. Olha, é uma incógnita. Pois, não se sabe, não é? Vão ter que ir lá o vosso Instagram buscar. Prometam que do dia 14 de Fevereiro fazem este posto, vieram à caravana. Claro que sim, claro que sim. Pronto, está bem. Não sei a partir de onde, mas vamos fazer. Não, nós decidimos ir um bocado go with the flow, até porque estamos numa altura que nunca se sabe, não é? O que é que pode acontecer. Exato. Pode fechar. Também há aquelas dificuldades. Desta fase. E também porque em todas as viagens que nós fizemos, mesmo nesta do México, eu estava a dizer, bora não voltar. Eu acho que foi sempre, na Ásia, por exemplo, nós tínhamos tantos destinos e quando já tínhamos um marcado, às vezes tínhamos pena ou de não ir antes ou de não ir depois ou se calhar gostámos tanto de estar em Siargal, queríamos ir a mais uma ilha das Filipinas e não ir logo para Bali. E eu acho que nesta viagem é importante termos um bocado de liberdade de se ir. Sim, vamos estar mais soltos. Nós, no fundo, não temos um roteiro por causa da pandemia, não é? E os países fecham, abrem, fecham, abrem. Exato. Não dá para. Sim, não dá para marcar assim um roteiro muito certo, mas sim vamos estar soltos. Vai ser sempre destinos de sol, certo? Sim, e em fevereiro vamos estar pelo lado dos Estados Unidos, quase de certeza. Deixamos nós. Sim. E como é que vocês escolheram tipo o roteiro? Como é que sentaram-se ao computador? Como é que fizeram esse trabalho? Esse trabalho eu sei que tu encontrei no verão e já estavas ali... Já. Com o horário de trabalho, a mandar propostas e não foi? Sim. Eu acho que essa é a parte que demora mais tempo até. Eu acho que é a parte mais gira. Não, é a parte mais gira é abrir o... Hoje em dia é o Google Maps, não é? Exato. E olhar para o mundo e decidir para onde é que eu vou, para onde é que vamos. Sim, eu acho que... Foi tipo assim, olhos fechados, tunga, carrega. Não, por acaso não, isso fazia quando era mais novo. Fazias? Tipo no Google? Não, exato, eu acho que foi que surgiu mesmo a minha vontade de viajar, que foi... Os nossos pais deram-nos um globo quando eram os mais novos e eu estava sempre a brincar com o globo e estava sempre a ver os países e onde é que eram os países. E aquela coisa, não é, que se fecha os olhos e depois pumba, carrega-se num sítio qualquer. Sim, acabámos de jogar esse jogo, olha, vamos fingir, vamos para aqui amanhã, virávamos o globo e até às vezes virávamos mesmo o globo para não ser sempre no mesmo sítio e para não sabermos onde é que estávamos a apontar. Era um jogo que acabámos de fazer, eu acho que foi aí que começou mesmo a vontade de viajar, mas quando nós decidimos o primeiro destino foi literalmente abrir o Google Maps e para onde é que nós vamos, qual é o nosso primeiro destino. E foi que nos escutemos Costa Rica. Eu já tinha curiosidade também há muito tempo na Costa Rica. Nós, quando fomos para o México, foi uma confusão, fizemos imensas escalas e eu lembro-me que passámos no aeroporto da Costa Rica, parámos lá em escala e dizia-nos gigante, pura vida, e eu, ai, vamos ficar aqui. Pois, voltámos ao início então, que giro. E fiquei logo, meu Deus, isto deve ser meio um país. Então ficou logo aí a coisinha para o próximo destino. Toda a gente me diz que tem imensa natureza e que as pessoas são mesmo queridas e simples. Eu acho que isso despertou imensa curiosidade. Que giro. É uma boa frase para começar este projeto de pura vida. Pois é. Olha, agora eu preciso aqui uma coisa. Sim. Então, o que é que está a ver? Não, do pura vida. Sim, sim, sim. Exato. Isso, sim. Muito giro. E então, como é que é o roteiro? Não sabem. Não existe. Não existe. Mas vai ser, em princípio, vamos ficar nas Américas. Ou seja, a América... Acho que já tinha perguntado isto, mas quero saber mesmo. A América do Norte, a América Central e a América do Sul, até Abril, mais ou menos. E depois, a partir de Abril, vimos para a Europa, em que, entre Abril e, se calhar, junho e julho, Europa e África, dois ou três países da África. Sim. Depois, Ásia. Depois disse Ásia, sim. Estamos entre julho e agosto, novembro, outubro. Eu acho que é um bocado difícil lançar-me o que está a dizer. Desculpa, entanto sempre olhar para o meu telefone, mas estou a mandar um Uber para a minha filha, então estou aqui a controlar se está tudo ok. Não, mas do itinerário, eu acho que nós não dá mesmo para... Agora estamos a dizer que vamos ficar até Abril pelas Américas, mas... Nós nunca sabemos. Exato. Nós decidimos mesmo ficar ali. E depois, calhar, também as vossas pessoas que se seguem, não sei o que, vão dando dicas e, se calhar, vão-lhes mostrando coisas que... Ou acabamos por conhecer alguém que vai, no mês a seguir, para não sei onde... Exato. Ou que tinha estado, não sei onde. Exato. Isso é giro. Nós vamos viver esta vida de nómada sem... Sem destino. Exato, sem destino. Olha, mas não se vão casar, pois não há... Não. Não vão voltar casados, pois não. Não, pronto. Para teres falado isso com ele. Eu não, eu não. É porque, quer dizer, era giro. Era giro. Mas depois os pais dela... Vai haver muitas viagens. Não, casar, casar, casar em si, nunca nos casaríamos. O pedido também não vai acontecer. Ai, para lá. Ai, meu Deus. Ai, eu estou a sentir. Agora até saltei da cabelha. E queres pedir na caravana? Não, não. Olha, coitado. Está a ser entaladíssimo. Se a viagem de um ano e meio correu bem, é uma coisa para se pensar, não é? Não me podes dizer estas coisas aqui. Pois é. Agora ficámos todos nervosos. Vai ser um desafio. Não, mas eu sei que vai acontecer. Não, vai acontecer. Vai, claro que vai. Eu não sei se tu te queres casar, queres casar. Olha, isto é um pedido aqui. Vocês estão a sentir? Eu quero-me casar. Olha, olha. Isto foi bonito. Eu vou acabar este episódio agora. Agora tens de acabar, que eu agora já não consigo falar a seguir aí. Não, era para saber se ela se queria casar ou não. Oh, então, gente. Há pessoas que não se querem casar, não é? Há pessoas que preferem ter uma vida... Não, eu quero vestido pelo vestido lindo, branco. Ah, então é pela igreja. Não, mas vou-me vestido branco à mesma. Ok. Eles estão agora aqui a combinar as coisas todas. Estão aqui a... Eu acho que é sempre aquele sonho de princesa. Ainda está... Nós temos 23 anos. É isso que eu penso. Somos muito novos. Sim. Olha, a minha irmã mais nova está-me sempre a pedir para ser madrinha. Quero ser tia. Sim. Ela tem 50 anos. E eu estou sempre a dizer, olha, vai pedir à Miki que eu agora, com esta vida... Os próximos... Não, não está perto. Há 10 anos, acho que não... Sim. Nunca se sabe, mas vá. Sim, sim. Vamos ver. Mas olha, foi lindo, adorei. Agora quero muito o vosso saco. É isso, nós trouxemos um presente. Já sabes o presente, desculpa. Eu sempre quero... Não, adorei. Mas digam-me só uma coisa, não perguntei alguma coisa importante? Não, acho que falámos um bocadinho. Sim, falámos um bocadinho. Nós também temos um site que dá para as pessoas perceberem e tal, explica um bocado sobre nós, um bocado sobre o projeto, mostra um bocado o nosso trabalho e temos uma parte gira. É, o site é interessante porque a Leonor conseguiu criar estes travel guides com uma pessoa... Era essa a parte que queres? Sim. Mas não é a Leonor, são os dois. Sim, os dois, mas muito trabalho da Leonor acabou por criar estes travel guides que basicamente uma pessoa que quer ir para Bali, para os destinos que nós já fomos, Bali, Filipinas... Em que vamos atualizar, vão estar sempre os destinos novos. Estão lá todas as dicas, desde restaurantes, hotéis, o que fazer... Foi isso que estiveste a fazer no verão? Também. Houve muito trabalho por trás disto. Entre e-mails, o site, os conteúdos... Sim, mas sim... Elas são muito queridas porque esta família é espetacular, porque eu lembro que quando eu vos conheci, que já foi há alguns anos, eram vocês que faziam as vendas... Eu adorei a tua mãe, tipo, uma vez mostraram uma página da tua mãe e eu fiquei tipo, oh... E depois conhecia e... É muito querida. É muito querida e é espetacular. E depois ela contou, tipo, vocês é que faziam as vendas do livro delas, vocês tinham todos, por isso é que todos podiam deixar a vossa marca e que havia sempre alguém... Muito família e tratava. Nós éramos o back office da minha mãe, todos. E sempre foram desde... Eram muito miúdas. O meu irmão ainda faz umas coisas, eu agora não tenho tempo, mas o meu irmão e a minha irmã, a seguir a mim, fazem ainda. Sim, até a Rita e o tio Rodrigo conseguiram dar-lhes ferramentas para eles conseguirem ajudar e ganharem ao mesmo tempo com isso. Estão a trabalhar... Sim, a tua mãe uma vez disse-me que tu eras tipo Midas, em tudo o que tocavas virava ouro. Tipo, ela os ténis e vendia muito, é tudo o que ela faz. É verdade, é verdade. Não, mas tens esse... Tem talento, tens esse dono, mas... Não, eu sempre fui muito virada para o próximo também. Tem muito trabalho, atenção, as pessoas que não se enganem, isto tem muito trabalho por trás e... Sim, eu sou workaholic. Ela é mesmo workaholic. Acho que dão um bom exemplo também para a juventude, que dizem que quando não há emprego e quando não há coisa, as pessoas têm que se virar... Exato, descobrirem qualquer coisa. Sim, e eu estou sempre a dizer, claro que há muitas vantagens em ser empreendedor e eu acho que é por isso que nós gostamos tanto, porque podes ter o teu horário, podes estar a trabalhar noutra parte do mundo, podes ir dar um mergulho ao mar se quiseres, mas eu acho que é muito mais difícil. Não só a coragem de fazer as coisas, como mesmo o trabalho, tu não estás a depender de ninguém. E a responsabilidade. Só dependes de ti, não é? Exato. Por isso, eu acho que isso é... Eu que tive as duas experiências... Não tens o ordenado ao fim do mês. Exato. Estive a trabalhar para uma empresa e que trabalho sozinha também, eu acho que é muito mais desafiante trabalhar sozinha. Sim, mas depois também dá outro gozo ser... Completamente. Para nós. Sem dúvida. Sim. Ainda mais vocês os dois. Exato. Depois são os dois, não é? Porque não há um com um emprego. Exato. Ainda é mais difícil. Sim, eu acho que isso vai ser o maior desafio mesmo. Vai ser. Mas já correi tudo bem, tenho certeza. E olha, tenho um exemplo ótimo. A minha mãe também trabalha com o meu padrasto. É verdade. Exato. E também largou tudo pelo sonho dela. Exatamente. Só não é viajar, mas... Não, e aliás, ajuda as pessoas a irem à procura e a desenvolverem os sonhos dessas pessoas. Os seus sonhos e as suas vocações. Isso é que é o mais valioso. Eu acho que é por isso que a minha mãe está tão orgulhosa também. Exato, exato. Isso é muito giro. Um grande exemplo. E também desmonta aquela ideia do curso, não sei o quê, vais para uma empresa, aquilo que tem que se fazer. Tipo, a vida hoje em dia não é assim. Tu podes ter o teu negócio e estares feliz e ser uma coisa que te dá imenso gozo e ser aí mesmo o teu trabalho. Exato. Tirar o máximo potencial de nós e das coisas que nós fazemos, sem dúvida. As minhas amigas dizem imenso que a minha mãe é ao contrário. Que os pais delas é todos, tens de acabar o curso, tens de ir fazer o mestrado, tens não sei o quê. E eu quando acabei o curso, mãe, o que é que acha? Acha que eu devia tirar o mestrado? Acha que eu devia... Não sei, estou aqui com uma ideia de ir viajar o mundo. Qualquer outro pai dizia, estás, mas é maluca. A minha mãe nem olhou para o mestrado nunca mais. Sim, é mesmo o que nos faz feliz. A minha mãe sempre disse que se quiseres ser palhaço ou malabarista, vais ser o melhor palhaço do mundo. Exato. Tão giro. Trouxemos um presentinho. Tão queridos. Ah, mas isto é tudo à séria. Claro. Com saco e tudo. O que é que faz o design? Uma amiga minha, que é uma grande designer, que é Marta Vaz da Silva, depois posso também dizer o Instagram dela. Então, como é, sabes, não? Eu acho que é MVS Designs, mas eu depois mando-te e tu mandes na descrição. Muito querida. Olha, na verdade, aí dentro, a parte de fora é um presente para ti, aí dentro é para os teus filhos. Tivemos um problema com os tamanhos. Claro, isto é aquela coisa que é difícil, não é? O meu tamanho está muito pequenino e é um L. Mas é mesmo giro. E fizemos estas camisolas. Agora já posso mostrar a parte de trás que não se vê na realidade. É o nosso logo. Ih, os meus filhos vão adorar isto. São surfistas também, não são? Pois, agora são surfistas. Nós pensámos nisso. São qualquer coisa do mar. Surfistas, bodyboarders, é o que nós não temos. Não, mas desde que estejam aí como é que são com o mar, já é uma maravilha. Um dia são surfistas, outro dia o quê? Mas aí é um convite para viste ter connosco. É um convite. É um convite. Exato, exato. Ah, tão giro. E se fizeres aí, scan no QR Code também vai esperar ao nosso site. Uau, mas vocês são muito à frente. Aqui é a Leonor. Espetacular. Mega ideia. Que giro. Depois temos a toclantzinhos, porque os miúdos adoram a toclantz. Pois eu sei. Já te vão estragar a casa toda. Para os vidros, muitas giras. Exato. São lindos. Obrigada. Obrigada a nós. Vai ficar tipo... Ah, e o site como é que se chama? Também é sanseekers.pt. Pronto. Espetacular. Têm todas as informações e pronto. Vejam aqui um bom exemplo da juventude. Muito obrigada. Adorei ter-vos cá. Muito obrigada. E muito boa sorte. E vamos acompanhar. Muito obrigada. Obrigada. Beijinho grande. Beijinhos.